Música É de autoria do dramaturgo Bernard Shaw a seguinte frase a respeito da dança Uma expressão perpendicular de um desejo horizontal Parece meio complicado, né? Mas o que vocês acham da definição do espetáculo Ressonância que diz o seguinte Parte das dimensões entre o masculino e o feminino Considerando os processos de polarização e as dinâmicas de integração Presente nos mesmos na contemporaneidade Música Isso sim é complicado Mas nós vamos descomplicar Conversando com a Cia Quick de dança aqui no Por Dentro do Festival Música Música Estou aqui com a Letícia Letícia, muito obrigado por participar do programa Está aqui com a gente hoje E eu estou curioso para saber Qual é a junção desse masculino e feminino Nesses processos de polarização que há no Ressonância? Bom, na verdade o trabalho foi criado em 2007 E estava muito conectada com a Clarice Lispector na época E aí, imagina, Clarice Lispector e eu com as minhas questões do feminino Começa assim, acho fortemente feminino Aí depois, em 2010, o trabalho foi evoluindo Entrou o Rodrigo Quick, que é meu marido E que também somos parceiros, foi Belém do Corpo e a gente agora tem a companhia junto A gente vem trabalhando ao longo desses 12 anos No masculino e no feminino Pelas figuras minhas e dele Eu tenho uma frase do Nietzsche que diz assim As pessoas que foram vistas dançando foram julgadas insanas Pelas pessoas que não ouviam a música Vocês têm um espetáculo que vocês apresentam na praça Hoje aqui, especialmente, tiveram muitas pessoas que, lógico, vieram para assistir vocês Já sabiam o que estava acontecendo E pessoas que passaram Eu queria saber se vocês têm um retorno do público E se esse público acha vocês muito insano As reações são múltiplas E a gente aproveita, inclusive, as reações no próprio trabalho Ele não tem esse caráter espetacular só Da pessoa passivamente, com distanciamento, nos assistir Ele busca incorporar naquele espaço Significar daquele espaço nesse contexto aqui E como que a gente vai construindo para chegar até nesse final Que é estar juntos, dançando, trocando de carro A gente percebe, assim, muita gente acha que é loucura mesmo Essa aqui é a Letícia da Cia Quick Que apresentou pra gente hoje, esteve aqui no programa Obrigado a todos, até o próximo Por Dentro do Festival E aí E aí E aí E aí Obrigado.